Salve galera, sejam bem-vindos a missão Traga-me o Cérebro de um Fugitivo no Pesadelo Eu, o Geyshooter, voltei para fazer a quarta e última missão secundária da Dahlia, a Bruxa Não tem nenhuma arma de nível laranja nesse pangalha Comprar mesmo só os itens de captação Galera, para vocês iniciarem essa outra missão secundária, que irei fazê-la Deu um apagão, pensei que tivesse faltado luz no jogo Vocês deverão vir até essa área segura onde estou E agora eu vou mostrar no mapa a locação, onde ela fica Ela fica bem aqui Veja galera, que os símbolos ainda continuam aqui De exclamação, que é onde a Dahlia está E o balão branco, que é para nos avisar que devemos interagir novamente com a Dahlia Levanta aí meu filho, você sempre levanta quando eu passo por você Galera, vejam também, que aqui tem várias cabeças de zumbis Tadinhos né Também tem uma cabeça de zumbis em cima dessa mesa Uma ratazana E carniça de zumbis Aqui certamente É um matadouro de zumbis Além de ser Uma área segura E aqui está A Dahlia A bruxa Com o caldeirão dela Eu mal desejei a sua presença E você apareceu em minutos Perfeito Dahlia, os elixires funcionam Mas preciso de um sem efeitos colaterais Deverá tê-lo Mas como você se adaptou rápido Eu estou cuidando disso Com a sua antesina Uma mistura tão fraca Apenas diga o que preciso trazer Vou pôr o meu pensamento Na sua mente Você não me controla, Dahlia Não, é claro que não Sou apenas uma mulher velha e tola Agora pense E me diga o que você acha que eu preciso Não é difícil de adivinhar Suas destilações afetam o processo de recognição padrão dos zumbis Agora Eu presumo que você vai querer um cérebro Provavelmente dos mais fortes Isso De um fugitivo E simplesmente adivinhou isso? Bem Se isso te dá algum conforto Então que seja Agora vá Volte quando tiver o que eu preciso Coelho, você se equivocou Ao ter dito que o fugitivo é o zumbi mais forte Não é Ele é o zumbi mais veloz Não é à toa que o nome dele é fugitivo E toda vez que ele nos vê Ele foge Peraí, não vou entrar em com ela agora? Aproveite a sua ilusão de verdade Porque Eu irei fazer essa missão Para mostrar aos jogadores e as jogadoras Que não sabem Como fazer essa missão secundária da Dália Por isso que eu não vou entregar o tecido fugitivo que eu já tenho Eu não tenho só um Eu tenho mais de um Vou mostrar para vocês quantos que eu tenho Que eu já tinha matado Matado alguns Fugitivos E aqui Vocês podem ver Eu tenho 10 tecidos de fugitivos Galera, como não apareceu na tela A sugestão para aceitar essa missão secundária É só vir aqui na aba missões E aceitá-la Selecionando ela manualmente E aqui está ela Traga-me o cérebro de um fugitivo Um nome grande Para uma missão, né? Vamos brincar com o carrinho, vamos Me dê bastante pontos XP De agilidade Ai, só um só que morreu Ou uma Toma Estou doido para completar Completar logo Melhor dizendo Essa arma de habilidade Agilidade Para poder parar de cansar Quer bater no carro? O carro vai te bater Vai te dar uma descaca elétrica Me dê mais pontos Meio um zumbido, mas eu meio morreu Que bosta Falta quantos pontos? Pô, está perto de completar? A praga me bateu Aleatoriamente Engraçado Vai ficar espetadinho Toma Maldito Me bateu aleatoriamente Não tinha nem batido nele A um só que morreu Ah, eles batem aleatoriamente A doidona ali Queria bater no carro Ah, morre logo Vai morrer pro carro Vai morrer com a minha arma Isso Se transformam em inoativa Com os mesmos Ai, tem um chifrudo ali O chifrudo não vai acontecer nada com ele Oh, eu esquivei de graça E mesmo assim ele foi atrás de mim Eu deslizei pra trás Usando a esquiva prolongada E mesmo assim Ele deu um salto de ram De perereca E me acertou Achando Que teria esquivado dele Lindamente Me ferrei Olha quanto que eu fiquei de vitalidade Uma única porrada que ele me deu Ué Conexão A conexão com o Shin foi perdida E quem disse que eu estou jogando online Você vizinho tosco Não sabe identificar quando o jogador está jogando online Ou quando não está A minha rede está até desativada Ah, deixei privado Permitir humanos cooperativos Desativado E invasão zumbi nunca Ou seja Estou jogando carreira solo E mesmo assim O serviço Não identificou Que eu estou jogando sozinho Tá, né Olá Não, não Não, não Não é esse não Mas já beijou Armadilha de espinhos Opa Até que fim Finalmente Vai, beija lá também Tu que está chamando Toma Não adianta Volatas Vocês não vão vir até aqui não Aqui tem As luzes O que o V Dessa área segura Toma Tá cheio de zumbi aqui Vai, ô chamina Representa Bosta Não vai entrar Segura não Geral vai tomar Vai apanhar Vai, ô bateria da lanterna Ai, tu caiu, doidão Vai te finalizar Toma Só sobrou você Toma 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 Soco trocado Não mata Toma Vem o que? Não vem o nome As luzes ali, ó Aquela Aquela outra ali Luz o V As luzes o V Não deixa eles virem Até aqui Quer me encarar? Sozinho? Aquele galerão Não conseguiram Me matar Tu vai me matar? Ai, que delícia Estourei o crânio dela Vem cá, ô bunda rachada Outro saquinhos Já, já interagem Já, já interagem Aquele cadáver E já, já Pego aquele Saquinho Peguei o requerimento Executor Que beleza Bom, eu acredito Que eles que tinham Vendedor aqui Nem tinha visto No minimapa Que não tinha Mas sumiu Cadáver Dá pra Desilizar pra trás De graça Agora Isso Bosta Ei, bunda rachada Dele a trollada Bonita Mais saquinhos ali Galera Outra Outro executor Que eu peguei Que beleza Galera Vou mostrar A localização Do fugitivo Ele fica bem aqui Onde tem Esse símbolo Dessa cara Que simboliza Fugitivo É onde Sempre vai ter um Aqui também E aqui Qualquer parte Dos mapas Que tiverem Esse símbolo Terão sempre Um fugitivo Lembrando galera Que os fugitivos Só aparecem a noite Por isso que eu comecei A jogar essa gameplay No período noturno E aqui está Se tiver essa habilidade De apagar É só apagá-lo E camuflado Obviamente E agora Ah, é só acionar A armadilha No post Que é a armadilha de luz Se vier algum volátil Ah, veio ali Ficou na saudade Subi mais um nível De lenda Opa, aqui Já completei Essa arma de habilidade Agilidade Que beleza A arma de habilidade Mais demorada E difícil De Completar Mestre corredor Você se torna Um melhor runner Runner Melhor dizendo Da quarentena Você pode correr Pular E escalar Sem descansar Que beleza E vou aumentar aqui Mais um pouco A estamina Vou fazer com que ela fique Com a mesma quantidade Dos demais Dos demais Atributos Melhor dizendo Opa Dei uma balançada na tela Outra miséria Me enxaria Escutaram O meu Os meus passos Na minha corrida Ah, de novo Achei a localização Na abertura Foi Opa 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 Passou por mim aqui Do meu lado Entrou pela porta ali E saiu pela garagem Nem me viu Que beleza Olha lá Bunda rachada Vem crequeiro Excelente incremento Nível 2 De dano Nível 1 De manuseio Ai Deixa eu abrir O último armário Deixa Desse Vem crequeiro De pé Me atacaram Mesmo ali Com A luz Não vê Na labareda Dois voláteis Ai Se beijaram Isso aqui É o mundo Arrachada Né É É É o mundo Arrachada Opa Ele me ouviu Suba aí Ai De novo Vem pra cá não Aqui Vem pra cá que eu te arrebento Ficou preso né Falei que eu te arrebentaria O mundo arrachado eu encaro Só não encaro O chifrudo Vai lá Matei O mundo arrachado Já está amanhecendo Ninguém chamou aqui Meu zumbi que morreu Sozinho aqui Não Não quer o teu braço não Vai Não tá agarrado Minha arma Vai Não tá agarrado Minha arma Um Golato Vindo aí Ai Que delícia Estourei a cabeça dele Ai É o mundo arrachado São que horas? 56 Vai Ah Trolei Vai Matei Não deixei ele Fugir Fugir galera Ai Que lindo Que maravilhoso Sobreviver A noite E ao final As 6 horas da manhã Se bater em um volátil Eles não reagem Mas reagem Mas Ficam vulneráveis E eu matei Como vocês viram O boom da rachada Um chifrudo Nem pensar Que eu faria isso Ai Tem loot Ali em cima Não Sua besta Ficou Balançando Nas mãos Não agarrou Na superfície Que bosta Agora sim Vamos pra lá Vai Pega Galera Esse prédio É uma farmácia A internet Voltou Ha ha E que são Três andares De loot Nessa farmácia O creme O executor Mais um Se eu não me engano Tinha pego dois Em cadáveres Diferentes De zumbis Me certificar Que não tenha Nenhum viral Ou nenhuma viral Tem ali embaixo Tem Três Quatro Vamos deixar eu abrir aqui Arrombar Deixaram Opa Noventa e nove Kit Masks Ó Noventa e oito Noventa e nove Que beleza Ah Caramba Vou perder tempo Com vocês não E agora sim É só entregar O tecido fugitivo A bruxa Toma aí Dália O cérebro De um fugitivo Excelente Tome Este é o elixir Mais forte Que posso fazer Para você Ai Pegar a bebida Já esquecendo No caldeirão dela Manto de veneno Galera E vejam Recompensa Projeto Manto de veneno Na cor Laranja E ao vir aqui Na aba Projetos Vejam também Manto de veneno Cor cinza Tá né Vamos ver Se tem Alguma arma Aqui Nesse vendedor Esse pangaré De nível Laranja Que eu possa Comprá-la Já que Renovou Não apareceu Mas renovaram Os itens De cafetação Por ter passado De meia noite Vou usar Essa bebida Manto de veneno Mas antes De usá-la Vou explicar Para vocês A diferença Dela Para As três Bebidas Anteriores Que eu as peguei Nas três Gameplays Anteriores Que no final De cada Gameplay Eu mostrei Os efeitos Colaterais Que cada uma Das três Bebidas Anteriores Causam Elas causaram Galera Os efeitos Colaterais Porque não eram Bebidas 100% Eficazes E essa aqui Galera É a única Bebida 100% Eficaz E ela não causa Efeito colateral As quatro Bebidas Galera Elas adicionam Camuflagem Nós ficamos Camuflados Em um Período De tempo Por um Período De tempo Melhor dizendo Sendo que As três Bebidas Anteriores Além de Ficarmos Camuflados Elas causam Efeitos Colaterais Essa aqui Não Essa aqui É a bebida Definitiva Ela não causa Efeito colateral E uma diferença Gigantesca Galera E vantagem Dessa bebida Manto de veneno Ao usarmos E ao batermos Nos zumbis Eles não reagem Eles continuam Não nos vendo Se nós Fizermos Usando o sangue Dos cadáveres Dos zumbis Ao batermos Nos zumbis Nos zumbis Ou nos zumbis Que batemos Eles irão nos ver Usando O sangue Do cadáver Dos zumbis Para poder Nos camuflar Com essa bebida Não Sendo que O efeito Da camuflagem Dela O efeito É menor Do que O efeito O tempo A duração Do efeito É menor Do que Usando o sangue Do cadáver Do zumbi Lembrando galera Que o único Zumbi No jogo Que nos vê Camuflado Independente Se usarmos Essa bebida Manto de veneno Ou se usarmos O sangue Dos cadáveres Do zumbis Para nos camuflar O único zumbi Que nos veja Não vê É o volátil Roxo Que eu chamo De chifrudo Isso porque Ele tem ossos Na cabeça Nos peitos E nas costas E a pele dele Brilha No escuro Foi justamente O volátil Que me atacou No início Dessa gameplay Quando eu estava A noite Eu até esquivei Deslizando para trás Mas mesmo assim Ele deu um salto De perereca Queria rir aqui galera Quase que eu Tunci ao mesmo tempo Do que rir Por isso que Minha risada Ficou engraçada Diferenciada Aí galera Ele deu aquele salto De perereca De ram E conseguiu me acertar É ele que é o volátil Mais forte E resistente Do jogo O zumbi né Melhor dizendo Mais forte e resistente Do jogo Ele causa mais dano Na gente E é mais difícil De matá-lo Já o volátil Rosado Que eu chamo aí De bunda rachada Vocês viram Que eu matei dois Eles são mais fáceis De serem mortos Agora sim galera Vou usar Essa bebida Manto de veneno E posso usar galera Estando em qualquer Área segura Diferente Das três bebidas Anteriores Que não podiam Mesmo aparecendo A mensagem na tela Aparecer a mensagem E eu posso usar Essa bebida Vou bater Ela viral E ela não vai regir Acho que temos Um vencedor Acho que temos Um vencedor Eu bati nela E ela não vai regir Galera E nem me vê Até que enfim Isso vai ser Muito útil Até que enfim Isso vai ser Muito útil É isso aí Agora que acabou Efeito da camuflagem Ela vai vir Com tudo E com tudo Eu estourei O crânio dela Ai que delícia Quer também Toma Após galera Ter usado Essa bebida Passado o efeito E dessas duas frases Aqui também Do Crane ter dito Essas duas frases Nós podemos Interagir mais uma vez Que será a última vez Com a Darya Você já deve Já visto já O balão branco Ali no minimapo Na área segura Ai que delícia Mais uma cabeça Que eu estourei Quero gastar essa arma Só tem duas Só tem duas De durabilidade Vem cá Gasta aí você Toma Eu gastei Galera Essa arma aqui Eu adquiri Ganhei a de recompensa E um desafio Que eu fiz Que é Zagnal Vocês podem ver Que ela não tem Valor comercial Zero Ao invés de eu Desmontá-la Para virar peça De metade Ou descartá-la Eu vou arremessá-la No zumbi que eu bati Para poder matá-lo Ah Qual foi Brincadeira não Ficou na frente Doidona Vocês viram Eu mirei no zumbi E acertou Automaticamente Na zumbi Só porque Ela ficou na frente Eu nem vejo mais a arma Deixa pra lá Já ia descartá-la mesmo Queria acertar no zumbi Que eu bati Para poder matá-lo Mas A intrometida Se meteu na frente Pegar mais uma arma Opa Não Colocar aqui o machadão Porque eu tinha esquecido E pegá-lo No final da gameplay anterior Está aqui Ragnarok Até Rimei sem querer Agora sim Já tinha interagido contigo Vender só Os itens valiosos Agora galera Vou mostrar de novo no mapa Para vocês verem Olha lá Que ela continua ali Sendo que Continua aparecendo aqui galera Os símbolos O ponto de exclamação E o balão branco Para podermos interagir Com ela Pela última vez E agora Ela vai ficar brava Vejam E ouçam Ela vai ficar bem Irritada Sua transformação Está completa Você agora É a ferramenta De Dahlia Tenho várias tarefas Para você Muitas coisas Você fará Muitos inimigos Você matará Adeus Dahlia Aonde você vai Ordeno que fique Não pode resistir A minha vontade Você é meu subordinado Tem que fazer O que eu mandar Ela pirou galera Vocês viram Ai ai E agora sim galera Vou mostrar de novo No mapa Agora sim Encerrou O contato de vez Com a Dahlia A bruxa Galera Essa foi a segunda Opa Me equivoquei Essa foi A missão secundária Traga-me O cérebro De um fugitivo Que eu joguei E finalizei Que foi Agora sim De fato A quarta A quarta E última Missão secundária Da Dahlia E não segunda Como eu ia falar Essa besta de cérebro Ia fazer eu falar errado Vou encerrar agora galera E voltarei Na próxima Missão secundária Até lá Tchau Tchau Tchau